Olá malta! Sejam aqui bem vindos a uma cena diferente, digamos assim. Hoje eu vou vos aqui trazer uma coisa que já anda a passar há algum tempo. E também para estimular aqui um pouco mais a malta do Youtube e tal. Vou começar a arranjar um bocadinho mais competitivos, CS e enfim. Bom, tem aqui comigo o Dazer. Ele é, para mim, uma das pessoas que melhor faz Youtube em Portugal em tempos de CSGO. E eu vou aqui, não só com ele, mas também com outros Youtubers, fazer aqui um género de one on ones. E isto vai ser muito simples. Eu vou dar a oportunidade ao Dazer de escolher um dos dois mapas. Dazer, tens aqui este map. E tens o M-Redline, não sei se conheço o Redline. Conheço o Redline, sim. Qual é que queres? Eu prefiro este. Prefiro o M-Map, ok. Pronto. Pessoal, isto é as regras normais de um jogo. Ou seja, até às 16, quem chegar lá primeiro, ganha. Se eu ganhar, eu dou a opinião do Dazer. Se quiser desforro num outro sítio qualquer, num outro jogo qualquer. À vontade, não me importo. Eu submeto-me a isso. Pode ser no tipo, no pé, alguma coisa qualquer. Ok. Se o Dazer me ganhar, eu terei que viver com esse fardo para todo o sempre. E em que perdi com alguém que raramente joga CSGO. Portanto. Sim, tipo. Portanto, ok. Parece-me perfeitamente bem. Ok. Portanto. Estes prontos, meu amigo? Podemos ir? Sim, estou pronto. Então, siga lá. Oh, Deus. Siga lá. Ah, boa sorte, amigo. Obrigado, igualmente. Calma, calma. Ah, também de frisar que eu não jogo CS para aí há duas semanas. Meu Deus. Portanto, eu não jogo CS desde que fui para a Alemanha. Portanto, tenho duas horas a assistir. Ai, eu nem te vi sequer. Olha para isto. Confesso que foi sorte. Confesso que foi sorte esta. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ai, eu não. Eu tenho que matar uma vez. Não, eu... Há bocado também de falar e o Dazer. Em que ele disse-me que ele ia a zero. Eu não queria que ele vá a zero. Ah, eu acho que vou a zero. Não vais nada a zero. Acho que vou. Opa, opa. Por favor. Ai, eu não te matei. Como é que é possível? Ai. Nem me acertaste. Nem um tiro. Acertei-te? Não. Nem um tiro. Não. Não. Ai, eu não tenho um tiro. Ai, mas por acaso aqui... Pontas acertas logo. Oi. Agora acertaste. Agora acertaste. A sério? Agora acertaste. Ai. Sabes que isto é muito complicado. É que tu pareces... Tu é... Oh, meu Deus. Tu és super rápido aqui, oh. Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Eu estou acessório. Eu estou completamente acessório. Ai. Ai, 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 ai. Já não vou a zero. Já não é assim tão mal. Eu depois faço um quadro. Eu depois faço um quadro. Ai, ai, meu Deus. Isto é tão difícil. Opa. Eu acho que é melhor ficar atrás das caixas. Eu ir aqui para o campo aberto. Apai, ai. Se sentir mais confortável. Ai, ai. 7 a 1. A ronda durou 7 segundos. Sim. Calma, calma, calma. Já vi a tua arma. Estás ali no meio. Calma, calma, calma que já estou acessório. Oh, meu Deus. Calma. Calma, calma. 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 Eu nem sequer te vejo. Calma. Ai, se tu apareces. Tem 4. É agora. Agora vou te matar. Ti直astava é muito com 너. Estava a voltar uma lá. É lá, sim senhora. Agora foi mesmo porfaito. Bom tiro, bom tiro. Se meeter agora como é que o fiz? Não sei. Às vezes achas que sabes que tu faz parte do jogo. Tá mesmo no meio dos olhos, man. Que fogo, a sério. Vamos! Hi hi hi! O que é isso? Eu não morro. Eu estou a sorgo. Vai desaparecer daquele lado. Tenho a certeza. Ou então não. O que estás aqui? Estás a 1 de vida? Estava para aí a 20 de vida. O que? Calma. Já levaste a sério? Desculpa. Os meus cheiros são todos a ir para lá para cima. Estás a jogar da capa? Jogar M4. Tem menos record, por exemplo. Vou jogar da M4. O que? A M4 é muito melhor. Estás a ver. O comeback é real. Agora é que é a recuperação. O comeback é real. Estou a 10 de vida. O comeback é real. Já viste só quando ficaste sem balas. Sim senhor. Não. 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 É melhor não. Já está. Já está. Já está. Já está. Oh! Espera ali. Está ali uma sniper lá em cima? Sim senhor. E cá em cima aqui das caixas também. Está ali. Já está. Pois está. Ah então esquece isso. Podes apagar se quiseres. Já está. Ah agora esquece-me. Ui meu deus. Ui só fazer barulho. Não. 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 Eu não te vejo sequer. Tu estás numa ponta de repente já estás no meio. Ah. Meu deus. Meu deus. Como é que é possível. Já te vi. Não estás na caixa do meio não estás? Estavas. Como é que é possível não ter-te acertado-me? Ah isto deve furar, de certeza, caixas de madeira. As caixas não furam. Já estou a soro, já estou a soro. Agora é que estou batendo isto de vida. Oh meu deus. Pronto. Eu nem consigo matar-te. Opa. Calma. Ui, já estás de sniper também. Não, mas vou... Ai, tu estavas a mudar de arma. Estava. Estou outra vez. Teaser. Ai, como é que é possível? Já estou a soro outra vez. Ai, eu tenho a certeza que te acertei. Não, estou a sair. Ai, como é que é possível? Não, mira no boneco. Ai, se tu apareces aqui... Ah, como é que eu faria isto? Ah, vou. Fura esta caixa. Acho que esta caixa é a única caixa que fura ali, não é? Se não me engano. Esta caixa é a única que fura e eu fui para lá. Calma, isto tem de ser da capa, que os tiros foram todos à capa. Error, esta é a minha. Ah. Olha, queres ver? Ui. Não te acertei. Não. Impossível. Ui, calma. Eu tenho bolas. E agora? Ai, tu pensas que eu estou na caixa do meio? Não, não. Não, não. Deve de ser assim. Muito ninja. E agora? Ai, estás a sor. Tens de estar completamente a sor. Hum... Nem ver isso, não. Ai, que fulo tão manhoso que acabei de fazer. Meu Deus. É tão humilde, tenho os tiros todos na parede. Ah. Olha lá que foi uma bala ali. Calma. Ui. Ah. Nem te vi. Ai. Como é que é possível? Nem te vi. Meu Deus. Tá bom, Gui. Mas enfim, foi um bom jogo, foi um bom jogo. Estás a ver, não foste a zero. Não foste a zero. Já, não fui a zero. Portanto... Tens de ter mais confiança em ti, amigo. Mais confiança. Ok? Ok. Tá bom, tá vindo. Olha, tá fixe. Se quiseres me desafiar para outro jogo qualquer, quando quiseres... Tu tens FIFA? Não tenho FIFA, mas posso vir a ter, sim. Pronto, quando tu tiveres FIFA, vamos fazer um... Um gameplay de FIFA. Ok. Tá bem. Hum... Não é muito o meu... Por acaso agora é não mais a jogar PES. Aquilo PES que está... Queres PES? Vamos para PES também. Podemos ir PES, FIFA, o que tu quiseres. Ok. Olha, queres dar aqui a... Também a conversar-te um pouco aqui a malta, que... Me segue e... Se calhar não te conhece. Ah, sei lá. Hum... Malta, olha, eu faço vídeos de... Basicamente tudo. Todos os jogos que saem eu faço vídeos. Só que eu acho que não consigo levar nenhum jogo a sério, não é? Ah... Eu é sempre naquela de trollar... Tentar-me divertir e divertir o resto da malta que assiste no YouTube. E... Vou fazendo uns vídeos CS. De vez em quando. Muito de vez em quando. Ah, mas fazes bons vídeos que eu sei. Fazes... É das poucas pessoas que eu conheço que fazes bons vídeos, honestamente. Ah, obrigado. Estou bem a ser honesto. Pronto. Enfim, malta. Hum... Como disse... É uma cena que eu... Irei tentar continuar a fazer aqui no futuro. Comecei aqui que o Deiser que desde já agradeço... Por ter... Por ter aceito este... Esta cena. Hum... Já vou também dizer que... Há bocado o Deiser falou que o server era... Era... Era meu. E é precisamente. Foi um server oferecido pela WAC. WACLive.com Vocês têm 5% de desconto se usarem o código ERROR. Em letras minúsculas. Portanto... Não se esqueçam disso. Eu deixei também o link na descrição. Ah... E... Pessoal... Portanto... É hoje. Basicamente... É tudo. Não há muito mais a dizer. Mais uma vez... Obrigado ao Deiser. Se vocês curtiram aqui a cena... Pá... Deixem o vosso like pelo menos. Não sei. Digo. É acima de tudo o like. Like e partilhem. É. Pronto. É precisamente isso. Ok pessoal. Grande abraço. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.